Música Radinho de pilha quebrado tocando no meu barraco Eu vi, eu vi o que aconteceu Mãos enrugadas e o tempo que voa, voa, voa Sabedoria é viver a vida na boa Olhos vermelhos e a mente a mil Fazendo reggae no sul do Brasil Olhos vermelhos e a mente a mil Fazendo reggae no sul do Brasil Olhos vermelhos e a mente a mil Fazendo reggae no sul do Brasil Olhos vermelhos e a mente a mil Fazendo reggae no sul do Brasil O sul do Brasil Vida passageira Já me resta estar aqui Os anos se passam e eu vejo o quanto aprendi Vida passageira Já me resta estar aqui Os anos se passam e eu vejo o quanto aprendi Radinho de pilha quebrado tocando no meu barraco Eu vi, eu vi, eu vi o que aconteceu Mãos enrugadas e o tempo que voa, voa Sabedoria é viver a vida na boa Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Com faias!